Palaipano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil de São Paulo, vice-presidente da Executiva Nacional da Força Sindical e hoje eleito presidente nacional do Núcleo Sindical do PSDB, o companheiro Ramalho da Construção. Ministro, ministro de São Paulo, vice-presidente da Construção, mas histórico também para muitos sindicalistas filiados ao PSDB desde a sua fundação mas ainda está no armário ainda se contava no armário quero cumprimentar aqui Pedro Rubir quero cumprimentar aqui sem dúvida nenhuma companheiros de todos os estados acaba de chegar aqui o Rodrigão que é vereador em Catalão, Goiás e acertando com o governador na segunda passada será vice-prefeito e machado a fundo sangue também é em Catalão é o presidente estadual da Força Sindical de Goiás começou aqui no Comércio Sindicato em 76 portanto 90% do sindicato de Goiás e lá que vem vários candidatos vai lá dentro cumprimentar o grande companheiro o candidato do Partido o seu animador brilhante e quem está participando com a gente apoiando em todos os movimentos que estão fazendo quero cumprimentar aqui todos os parlamentares que falaram em nome do Partido que saiu cumprimentadores quero cumprimentar ao meu governador ao meu amigo o homem e como eu e todos os outros cursou a escola do Maio Pobre o governador de Alamal o governador que procurou logo que se elegeu e disse a Maio que era uma agenda para uma vez por outra conversar com uma agência de Goiás independente se desse ou daquele partido o que era a aproximação do trabalhador quero cumprimentar aqui o nosso ex-governador de mil prefeito que fizeram Estado que fizeram pré-candidato à Prefeitura de São Paulo uma das maiores lideranças do Rio do Brasil que o governo já sabe dizer a conselha que nós que nós somos o trabalho da Constituição Civil e estamos formando dois militantes de canteiro de obra e não trabalhados em sua campanha como é que isso vai funcionar quando a lei permitir a partir de julho nós já institucionamos de uma empresa esses militantes serão liberados a empresa vai pagar e vai fazer parte da sua prestação de conta de dólar e esse governo está trabalhando no canteiro e também na Secretaria de São Paulo para que ele com o intuito para que possa levar as pessoas mais íntimas a proposta do PSDB e a proposta de São Paulo hoje aqui já deve ter um pouco mais de mil esses militantes não saiba que é o que eu não está na cabeça quero cumprimentar e agradecer todo o apoio que nos deu também ao mundo sindical nacional hoje assim como certo grande liderança nacional que tem no sangue a história e no sangue ao rio o nosso saldoso o presidente do Neve que tem esse voto o presidente do Neve e o senador o presidente do Neve muito obrigado o presidente do Neve por estar aqui e assim companheira até para não falar muito pedindo que eu escreve esse discurso meus companheiros ao incentivar a criação de núcleos sindicais por todo o Brasil o nosso partido o presidente do Neve se fortalece está cada vez mais posto em suas barras nosso partido considera com mais absoluto respeito as orientações e as dedicações das trabalhadoras costumo dizer que ninguém mais se elegerá a qualquer cargo político antes sem ouvir a voz do sindicalismo a minha a sua a nossa voz os lucros sindicais ficando são verdadeiros trincheiros de luta em prova social e democracia trincheiros integradas por lideranças dolorosas que acreditam na doutrina do nosso partido conforme a redenção do mundo trincheiros trincheiros e companheiros que conhecem a prova a trajetória de lutas do PSDB para o Brasil mais justo sendo associado a democracia como grande protagonista as conquistas sociais que deram morte a melhor vida de qualidade de vida do povo leva o caminho do plano como segundo desemprego o genérico o plano real entre tantos outros nesse momento em história queremos que todos saibam que os grupos sindicais que se revistam em perno com orgulho a bandeira da social democracia que a nossa gente quer acabar o oportunismo de governantes que dentro de nesta populosa queremos acabar de uma vez por todas porque não existe mais espaço para os alopados que nossa seleção brasileira de sindicalista tenha dignidade pois foi escarada pelos trabalhadores esse time não recuo que esse time não se acomode que esse time só sabe seguir em frente obedecendo ao sinal verde da democracia organizados os grupos sindicais serão verdadeira bandeira ponte entre o passado e o futuro de glória de nosso partido nosso objetivo é a vitória da democracia nas lutas é de fazer estimular a bandeira da social democracia no topo das decisões políticas de todos os poderes os grupos sindicais querem eleger já em 2014 pelo menos um deputado estadual e um deputado federal em cada estado da União serão deputados sindicalistas com vocação para defender o povo os núcleos sindicais querem participar com voz deles das somadas decisões no lugar a luz do PSGP do PSGP do PSGP vitória na zona dos companheiros é o que é mais terrível e já como disse aqui o companheiro do PSGP muito obrigado a todos obrigado por essa missão de luta por essa missão de coragem por essa missão de democracia virar balado e voltado e transformar o vazio num país melhor mais justo e mais participativo hoje elegemos o grupo do grupo elegemos o Peixão que o Unicópolis da Lá de Vá pensando em empreender o lugar pensando em cheio empreender o lugar do povo pelo povo e para o povo essa é a democracia de se crescer respeitando o que faria que a gente que faria nos voltar ao suírio na cidadania a liga e a liga lembrando da frase do chão todo de marocópolis o que a dor de uma comida é muito mais que o fã e o chileiro e o vizinho é mais pobre luta garra e corrai só será até vício do PSDB vamos juntos companheiro o Brasil precisa do PSDB o PSDB é precisa nós somos vítimas do caminho como ninguém conhece a vontade do PSDB grande abraço companheiro e vamos juntos o fim que não é tudo mais fora do país obrigado ao trabalho para financiarmos a nossa palavra é que não -"Io que não tá uma que não tá e ?' E e tudo